Você já sentiu essa sensação tão horrível de se sentir oprimido, de sentir uma perseguição espiritual ou até mesmo uma perseguição física, perseguição de pessoas no seu trabalho, que triste às vezes dentro da própria família? Com certeza, todos nós já sentimos isso, porque até o próprio Jesus sentiu, porque essa opressão é consequência do pecado. E Jesus assumiu sobre si todo o peso das nossas opressões, para nos libertar, para nos salvar e para enfim nos levar à plenitude da felicidade no céu. Mas São José também, aquele que preparou Jesus para ser o salvador e carregar o peso de todos os nossos pecados, São José também precisou enfrentar muitas batalhas e muitas opressões para poder preparar Jesus para a sua missão. Por isso, um dos títulos de São José, o que nós meditamos hoje, São José, Alívio dos Oprimidos, é esse título que hoje nós meditamos. Claro, acima de tudo, Jesus é aquele que tem o poder para poder nos aliviar nos momentos mais difíceis de opressões espirituais, emocionais e opressões físicas também. Opressões de maneira direta, por pessoas que nos oprimem. Jesus é a nossa força, o nosso alívio para superarmos esses momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que São José passou por grandes batalhas e ele também quer ser o teu intercessor, quer te ajudar a superar esses momentos tão difíceis que às vezes sentimos aquela angústia, aquela opressão e não sabemos o porquê muitas vezes. São José, para poder salvar o menino Jesus, só para citar uma de muitas provas que São José passou. Imagina você ser perseguido pelo rei. Aqui eu me lembro do exemplo de Santo Elias, um outro patriarca, um outro profeta. Santo Elias, quando disse a verdade para o rei Acabe, a esposa do rei Acabe, que era uma pagã, ficou com tanto ódio de Elias, que fez um juramento. Ela disse que os deuses, os deuses dela, pagãos, me tratem com toda maldade, se eu hoje mesmo não matar Elias. E ela mandou todos os soldados do reino perseguirem Elias para matá-lo. Imagina a opressão, imagina a angústia. Elias fugiu, era um homem de Deus, mas sentiu uma angústia, uma opressão tão grande. Fugiu desesperado, mas claro, sua esperança era Deus. Esse sentimento de desespero, angústia, opressão é aliviado quando se reza, quando se entrega nas mãos do Senhor a sua vida. E Elias, debaixo de uma árvore, ia desejando a morte, ia desistindo de tudo. Mas porque ele rezou e se entregou nas mãos de Deus, o anjo do Senhor foi enviado para ajudá-lo. Da mesma forma, São José recebeu a ajuda do anjo que o avisou. E toda perseguição do rei Herodes, olha só, assim como no tempo de Elias, o rei perseguiu, o rei e a rainha perseguiram Elias. Aqui, o rei de Israel, o rei Herodes, quis matar, quis acabar com a vida de todos os meninos de dois anos para baixo, quis perseguir o menino Jesus. Mas São José supera essa opressão através da oração. São José passou por grandes angústias, fugindo de Herodes, indo para o Egito, para a terra do paganismo. A terra que o povo foi liberto. Ele voltou para aquela terra para fugir de Herodes. Foram grandes batalhas que São José passou, mas ele superou todas porque ele confiou no seu Senhor. São José superou porque ele confiou no seu Senhor. E agora no céu, ele recebeu esse título de alívio dos oprimidos. Por isso, se você, como todos, já passou por momentos de opressão, e principalmente eu falo aqui opressão espiritual, pior ainda do que um rei perseguindo, são os espíritos malignos tentando te levar à perdição. Tenha certeza. São José, com a ajuda de Deus, superou essas provas. E hoje no céu, ele que é o seu pai espiritual, quer te ajudar a superar também esses momentos difíceis de opressão. Porque São José, o alívio dos oprimidos, não rejeitará sua prece quando você pedir a ajuda, o auxílio dele nesses momentos de opressão. Por isso, digamos juntos, São José, alívio dos oprimidos, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Há se todos conhecessem o poder da intercessão de São José para ajudar nos momentos difíceis. Mas podem conhecer sim, por meio do seu compartilhamento, por meio da sua evangelização. Faça com que São José seja conhecido, divulgue esse vídeo, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. São José, alívio dos oprimidos, rogai por nós, rogai por mim e pela minha família. Amém. Amém. Amém.